Oi, seus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui gravando mais um vídeo de vida real junto com o meu pai Contra a minha vontade E qual vai ser o vídeo de hoje? Vai ser quem ganha a porta da minha casa pra comer, tu! Eu vou ganhar! Eu vou! Eu vou ficar aceitando as respostas Vai funcionar assim Eu vou fazer as perguntas, são cinco perguntas Vai sim, tem pergunta aqui que você sabe São cinco perguntas Põe aí o botãozinho na mesa Eu vou tirar a torta, né? Porque senão vocês vão derrubar Aí quando eu falar valendo Eu vou fazer a pergunta Quando eu terminar a pergunta Pode pegar, tá bom? Ó, o botão é esse Quem pegar na mão Quem pegar na mão primeiro, valeu Responde, tá bom? Tá, bom! Mão na orelha Mão na orelha Mão na orelha, ladrão Tá, pode ser uma só, meu amor Vou fazer a primeira pergunta Sai daí de perto Que vocês estão mais de novo Vai Primeira pergunta Qual é o nome Do super-herói Que o Lucas Neto se transforma? Eu! Eu sei! Pega, pega o botão! Pega o botão! Tem que responder certo Se responder errado Leva a torta Eu passo pra ela Pega, filha! Super-foca! Eu achei que era super-cachorro Eu assisto Super-foca? Mãe, coloquei dentro Eu tô achando que tá errado Essa resposta É super-foca, mãe É? Super-foca? É super-foca A ZSD Aquática E o Ronaldo já tem ausência Tá certo, eu acho É verdade Tá certo Mas Nem a pessoa que faz a pergunta É só Eu fiz a pergunta Pensando no outro super-herói Não tem outro super-herói Que ele fazia? A pessoa estudou roteiro Lá, tua mãe Peraí, meu Deus do céu Mas tem outro super-herói Que ele se transforma também Ei, produção Acho que é só super-foca Ele não é azul? É super-foca O azul O azul não fica super-foca Ah, é? Não Tudo certo Devagar Vamos lá, vamos lá Pai Vai Não precisa não Não precisa O jeito que você quiser Pessa o olho Que eu não tenho bem Dois, três e... Pega o seu pai Pega o seu pai daí Ó, tira do olho Tira do olho Tira do olho Passa o pano no olho aí Mais uma pergunta Cadê o botão? Põe na mesa o botão Chegou o meu É bom? É bom Vai Voltando, voltando Vamos lá Mais uma pergunta Mão na orelha Peraí de perto Mão na orelha Não pode ficar Espelada Mão na orelha Qual é o mês Do aniversário Da Mamãe da Sossô? Se lascou Eu não sabia mesmo Você não sabe? Novembro E agora? Vem Vem dar uma torta E agora, Sossô? Não se esconda Você se lascou E agora, Sossô? Ai, comecei um pesadinho E agora, Sossô? Ai, Sossô? Vai, Sossô? Pode respirar Se esforçou? Se esforçou? Não, não, não Coloca lá Tô comendo Eita brilhante Eita nós Tô comendo Vai, se limpa Se limpa Se limpa Dá outro pano Esse aqui já era a produção Pronto Todo mundo limpa Yes Vamos lá Próxima pergunta Tá empatada Empatada Qual Quais, na verdade São os nomes Dos Dos Passarinhos Da Sossô? É black Ela nem tinha falado já Black Olha aí Black Colote Blue Você Você tem que Você tem que falar Já Aqui, a torta Você sabe que não valeu Valeu nada Baixa Baixa Valeu nada Olha Vai, vai Daquele jeitinho Vai Com carinho Com carinho Você tem que falar Você tá Zilando Eu vou usar vocês Sério Melhor colocar o Foi, 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 filha Pronto Não, na orelha não Pode ser meu cabelo, mas na orelha não Meu cabelo não Essa caprichou, hein, filha Vou me vingar Açaçou e está na frente, galera Agora eu tenho um lugar pra pegar Deixa o seu like e se inscreve no canal Que eu estou comendo aqui Já acabou Enquanto o papai vai se limpando Pra ver quem vai ganhar até o final São quantas tortas? São cinco, já foram três A Sossô está na frente Vamos lá, vamos lá Mais uma pergunta, galera Presta atenção, Sossô Olha, essa, ó Presta atenção, essa pergunta Os dois sabem Eu falei hoje pros dois Se vocês não souberem os dois Eu já levo a torta Eu mesmo não vou dar E se os dois responderam Você leva a torta? Quem pegar primeiro Quem pegar primeiro responde A última torta é sua, então Não Olha, presta atenção Vou falar, vou falar, vou falar Vai Ó Ó Fica esperto Quantos Sofia Oi Mão na orelha Mão na orelha Mão na orelha Mão na orelha Quantos inscritos o canal da Sossô tem hoje? 65 Errou Ah, errou Levou tortada Quantos? 73 Não, ele errou Ele errou Ele errou Deu ponto pra você 1, 2, 3 E Saiu Na boca Coloca um pouquinho aqui A Sossô já tá com Quantos pontos? 3, né? 2 3 Ela acertou 2 perguntas E você errou 1 Pronto Já não dá mais Pra você ganhar dela Você sabe disso, né? Vai dar pra dar Tá apertada Tá bom Então vamos lá Já vamos fazer então a outra Na sequência E ele se limpar, Sossô Ai Vamos lá, Sossô Sossô, presta atenção Nessa pergunta Calma Olha aqui, olha aqui Presta atenção Pra pegar rápido, filha Olha Não 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 Não, não, não Papai Papai Não vale sujar ela Ela não errou Então tá bom, vai Vai, Sossô Presta atenção, Sossô Pra pegar rápido, filha Presta atenção Mão na orelha Mão na orelha Mão na orelha Quais são os nomes Dos dindos da Sossô? Francisco e Erika Todos Todos, todos, todos Bruna, Sula Não A minha dinda Pega todos Pega, Sô Pega na mão e fala Já peguei Já peguei Eu tô falando Francisco Érica Sula E Bruna E filha Ele acertou Você demorou demais Vai rolar uma vingança Vai rolar uma vingança Ferrou Vai rolar uma vingança Toma Vem Vem Calma aí Deixa eu limpar Minha voz Assim pra que o urinho Bele limpinho Vai, filha Levando um pouquinho Pode ir Não suja muito Não suja o cabelinho Não pode Olha lá Olha a câmera Não estou preparada Não respira Vai, vai, vai Ai Eu vou ouvir Calma que tem mais Calma que tem mais A totinha tá tudo aqui Calma Calma Filha Calma que tem bem mais Ó Ó Ó Pronto Nem fez contar Galerinha Tchau Desça Desça a sucessão Dos outros jogos Pra gente fazer Olha como O meu pai ficava Bonitão Vai precisar de um banho Bem caprichado Vambora Tchau, tchau Tchau, gente